Conversa com o meu povo. Caro irmão, cara irmã, cada vez eu sinto que esta conversa com o meu povo se torna mais viva, porque deve refletir as diversas situações humanas e situações de igreja, que nos desafiam, que nos provocam a buscar respostas, de acordo com a nossa fé, respostas também humanamente inteligentes, que possam ir ao encontro das necessidades do nosso tempo, das exigências da nossa fé cristã. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu quero começar hoje com um texto da Sagrada Escritura, do livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 a 20, que foi lido há poucos dias na liturgia. Moisés falou ao povo dizendo, vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando o Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos, guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, se o Senhor teu Deus te abençoará, na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar, e não quiseres escutar, e se deixando te levar pelo erro, adorares, deus estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje, que certamente perecereis. não vivereis muito tempo na terra para onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Deus não nos obriga, Deus não força, Deus propõe, Deus oferece vida, oferece liberdade, Deus não chega até nós como se fosse um mágico, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, Deus é comunhão, Deus é relacionamento conosco, mas, Deus respeita este mistério profundo da nossa liberdade. O mistério da liberdade humana, faz com que, digamos com toda clareza, sem culpa de Deus, porque Deus não pode pecar, então não tem culpa, o nosso mundo seja muito machucado, chagado mesmo. Há poucos dias, eu ouvi, já uma constatação repetida, de que nós estamos bem na frente, entre as regiões mais violentas que existem, em nosso país. com Dom Teodoro e com o Conselho Presbiteral da nossa Arquidiocese, há poucos dias refletíamos e buscávamos caminhos para contribuir com a sociedade a fim de que se enfrente um grande desafio, a banalização e o desrespeito profundo à vida. Os bispos do Regional Norte 2, temos também procurado contato com as autoridades, tivemos há pouco tempo, um encontro, todos os bispos, com representantes das autoridades estaduais, e neste encontro, voltamos a tocar em assuntos ligados à criminalidade, à segurança pública, às prisões, à violência que se espalha por todos os lados. Mas o que está por baixo de tudo isso que acontece na sociedade? Quando, na época do Carnaval, todos ficaram sabendo de muitos crimes cometidos, um deles, um rapaz de 16 anos, que saía da igreja em Mosqueiro, e estão de parabéns, o Padre Cristóvão, o Padre Antônio Luiz, e toda a paróquia de Nossa Senhora do Ó, renovação carismática católica, que estava envolvida neste encontro, tantas pessoas, que se solidarizaram com a família, a família encontrou muita força na igreja, mas são coisas absolutamente inexplicáveis e bárbaras. e digo este fato, mas abrangendo todos os outros fatos, e nós até nos acostumamos com o noticiário policial, nos nossos jornais, de rádio e de televisão, praticamente ficamos insensíveis diante da notícia de um crime ou da multiplicidade de crimes que se repetem por aí. A Sagrada Escritura nos diz assim, Escolhe, pois, a vida. Eu te proponho, diz o Senhor, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Eu proponho, diz o Senhor, a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, para que vivas tu e teus descendentes. A pergunta que passa em meu coração e no seu neste momento é esta, como melhorar a nossa sociedade? Talvez alguém se assuste, porque parece que volta a responsabilidade sempre sobre a família. mas começa em casa. Há muitos anos atrás, uma campanha da fraternidade tinha como lema, comece em casa. Em casa, se começa. E é claro, não existe espaço melhor e ao mesmo tempo nós constatamos a fragilidade terrível das nossas famílias. nós as encontramos extremamente limitadas. Nós as encontramos com tantas dificuldades para subsistirem, não só do ponto de vista de emprego, de trabalho, de meios de subsistência, mas especialmente quanto aos valores. Vou dar algumas sugestões muito práticas. pais e mães, o que se conversa em casa, quais as palavras usadas, uma família na qual se grita demais forma pessoas violentas. e é só quando a criança está pequena que a gente pode ensinar essas coisas. Se não, se tornam verdadeiros monstrinhos de agressividade. Você que é pai e mãe, você usa palavrão em suas conversas? deixa a resposta em seu coração. Não é hora de criar um costume em casa de falar a verdade? Como você pode pretender que os seus filhos frequentem a igreja se você não vai com eles? Dentro do retiro popular de quaresma, eu faço uma proposta e quem sabe você pode experimentar as famílias que conseguirem fazer isso. Irem à missa juntos no domingo. Ah, mas se eu não consigo ir à missa porque chega a visita na minha casa. Alguma vez você já convidou a visita para ir à igreja? Os valores, a escolha daquilo que os filhos vão fazer enquanto crianças é de pequeno que se torce o pepino. É aí que começa a verdade, a transparência, a sinceridade. Assusta-me terrivelmente quando eu escuto um jovem dizendo assim, meu pai, e foi há pouco tempo que eu escutei isso, meu pai disse assim, aproveite tudo que você tiver que aproveitar e encontre todas as mulheres possíveis até você escolher uma. É conselho que se dá? nós devemos continuar essa conversa. É apenas a primeira provocação hoje, porque nós queremos chegar também a outros níveis, a escola, a sociedade e descobrir como poderemos ser fermento dentro do conjunto da vida social para dar sim a nossa contribuição e aí o mundo seja um pouquinho melhor. Lembre-se que estamos dentro de uma campanha da fraternidade e queremos tocar num assunto que diz respeito à vida que é a saúde pública. Mas eu deixo dentro do seu coração muitas perguntas porque essa conversa ainda não terminou. Na segunda parte hoje responderemos algumas perguntas, mas no próximo programa nós voltaremos a este assunto da vida. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Aqui estamos na conversa com o meu povo. Nós queremos juntos experimentar a riqueza da vida da igreja, a beleza de ser cristãos e aprofundar também a partir das perguntas que as pessoas nos mandam a nossa vida cristã. Ouviremos agora mais uma pergunta dentre as tantas que tem chegado durante esse período. Quem vai fazer a sua pergunta é Naila Provenzano. Gostaria de saber como nós jovens podemos hoje ser um sinal de contradição no mundo. muito obrigado nada de dor de dor transpassaria o seu coração. Então eles ficaram sabendo José e Maria que o caminho daquela criança não seria muito fácil, não seria simples. Como ser um sinal de contradição? Alegra-me primeiro que você queira ser um sinal de contradição. E você quer ser parecido com Nossa Senhora e parecido com Jesus. Porque você aprende a nadar contra a correnteza. Onde todo mundo fala egoísmo a gente fala amor. Onde todo mundo fala mentira a gente gosta da verdade. Como fazer isso? Formar-se bem para ter convicções claras. Não precisamos ser fanáticos. Precisamos ao contrário ser claros verdadeiros sinceros. Quando você percebe que existe uma ideia que corre na sociedade, na sua sala de aula, no seu trabalho, que não seja correspondente à verdade do Evangelho ou ensinamento da igreja, tenha coragem com paz, com serenidade, mas com firmeza de dizer o que você pensa. você, Naila, faz parte do Movimento dos Focolares. Na juventude de Chiara Lube, que é a fundadora do Movimento dos Focolares, ela fez essa experiência. Uma sala de aula, um professor disse alguma coisa que a consciência lhe mostrava que não estava certa. Ela levantou as mãos e disse, professor, eu não tenho as palavras para lhe explicar, mas alguma coisa dentro de mim diz que isso que o senhor está falando não é verdade. De repente, as outras colegas da sala, nós também pensamos assim, nós também pensamos assim. E o professor teve que rever as suas posições. Ah, que bom se em nossas escolas, em nossas universidades, pudermos ter jovens com esta coragem. Porque às vezes se planta ideias erradas, interpretações absurdas. E nós precisamos, como você deseja, sim, Naila, ser sinais de contradição. Viver na verdade, na sinceridade, na mansidão e é o que provoca as pessoas a reverem as suas posições. desejo que você e muitos outros jovens caminhem nessa direção. Agora, quem nos fala com a sua pergunta é Tainara Ferreira. E gostaria de saber o que o Dom Alberto espera dos jovens aqui de Belém para a preparação da jornada da juventude que vai ocorrer no Rio de Janeiro. Tainara, eu espero muito, espero tudo, espero o envolvimento, participação. Você sabe que a cruz da jornada da juventude estará aqui em Belém no dia 20 de outubro. O mês de outubro é dedicado à presença da cruz e do ícone de Nossa Senhora no nosso regional os estados de Pará e Amapá. A cruz estará aqui em Belém nos dias 18, 19 e 20 de outubro. 20 de outubro, dia da Romaria da Juventude dentro do Sírio de Nazaré. Teremos a Romaria começando na Catedral e dirigindo-nos até a Basílica de Nazaré onde será celebrada a Santa Missa e haverá o show Bote-Fé que está acontecendo em todas as partes do nosso país. Mas eu peço aos jovens que façam algumas coisas desde já. Existe gente aqui em Belém que já está se organizando em caravanas para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Dentro de pouco tempo os nossos meios de comunicação da Arquidiocese começarão a divulgar também endereços, organizações que possam que já existem jovens que já estão pagando até prestações de transporte aéreo e não sei quanta coisa para ir ao Rio de Janeiro no ano que vem. Desejo presença. E depois o que digo agora é a primeira vez aproveito a sua pergunta Tainara. Todas as dioceses do Brasil a nossa também todas as dioceses realizarão a chamada pré-jornada. Faremos a programação dessa pré-jornada. E aí eu peço o envolvimento de todos os grupos de jovens da Pastoral da Juventude dos movimentos que trabalham com a juventude do setor juventude que vai se organizando pouco a pouco em nossa arquidiocese porque haverá uma pré-jornada oportunamente nós divulgaremos mas o que eu espero sobretudo é a vivência a vida dos jovens a transparência o desejo de viver o evangelho e testemunhá-lo é o que queremos levar a jornada mundial da juventude no Rio de Janeiro. Carolina Souza também traz a sua pergunta para o nosso programa. Eu queria perguntar para o Dom Alberto como é que a arquidiocese de Belém está se preparando para dar essa nova formação aos jovens em cima do novo catecismo que foi lançado pelo Papa que é o Iucate como é que a igreja está fazendo para dar esse início em cima dessa nova formação do catecismo para os jovens? Obrigado Obrigado Carolina pela sua pergunta e pela sua observação sabe o que me chama a atenção? É o grande interesse esse Iucate catecismo da juventude que se espalha pelo mundo inteiro o setor juventude da nossa arquidiocese trabalhará inclusive em função dessa pré-jornada a que me referi anteriormente de preparação para a jornada mundial da juventude então haverá uma preparação utilizando esse texto do catecismo para a juventude e está em elaboração um texto esses dias eu estive com o bispo de Caruaru em Pernambuco Dom Bernardino Marquió e ele me dizia que a comissão da juventude da CNBB está preparando um texto que será divulgado entregue aos bispos e a divulgação começará a acontecer na Assembleia dos Bispos depois da Páscoa em Aparecida a partir desse texto oferecido nós faremos uma grande movimentação de catequese para os jovens em nossa arquidiocese obrigado Carolina e agora Jefferson Carvalho faz a sua pergunta Dom Alberto gostaria de saber a respeito da ausência dos jovens das atividades da igreja como que o senhor poderia fazer uma análise pela sociedade está pregando um certo liberalismo um consumismo exacerbado como que o senhor vê essa ausência dos jovens nas atividades da igreja Jefferson primeiro eu quero não ir contra a sua pergunta mas dizer que a sua presença e a sua observação contra os jovens que apresentam as perguntas desses dias em nosso programa Conversa com o Meu Povo é um sinal de uma presença muito importante da juventude eu tenho percorrido tantos e tantos lugares Dom Teodoro e eu praticamente cada dia vamos a uma paróquia diferente e temos uma grande presença da juventude mas aí eu tenho que dar razão a você ainda é pequeno número se considerarmos a quantidade de jovens que temos em nossa arquidiocese eu vejo não como uma preocupação mas como uma provocação positiva que Deus me faz para que vocês nos movimentos dos grupos a arquidiocese as paróquias que todos trabalhemos efetivamente para evangelizar mais a nossa juventude buscar caminhos linguagem presença diálogo nas escolas nas universidades nas realidades familiares para evangelizar com maior dedicação e a última pergunta de hoje é de Rodrigo Alcântara vamos ouvi-lo eu queria saber do Dom Alberto como nós jovens podemos administrar melhor essa diferença que existe nos mais diversos setores da nossa vida por exemplo eu sou um jovem da igreja católica mas no meu trabalho tem um jovem que de repente é ateu de uma outra igreja e muitas vezes a gente tem dificuldade de iniciar um diálogo de uma forma construtiva sem criar conflito como é que a gente pode se relacionar melhor com essas pessoas que tem um ideal diferente do nosso muito obrigado Rodrigo a igreja tem uma convicção e vem ainda a expressão vem lá dos primeiros escritores da igreja nos primeiros séculos mas o concílio Vaticano II recuperou e valorizou essa expressão existem as sementes do verbo de Deus espalhadas pelo Espírito Santo em todas as partes em todos os corações já me aconteceu de me assentar numa viagem ao lado de uma pessoa percebendo que eu era uma pessoa padre bispo a primeira conversa às vezes é de resistência e quando eu me esvazio de mim mesmo não quero forçar a barra escuto a pessoa de repente ela começa a contar a história da própria vida e aí eu aproveito já me aconteceu uma vez uma pessoa começar a contar alguma coisa e eu usei veio espontaneamente uma expressão olha mas talvez isso aqui tenha feito você passar por dificuldades você sofrer e a pessoa desabou abriu a alma e ali começou o caminho da evangelização para anunciar a esta pessoa o amor de Deus sugestão Rodrigo São Paulo diz no capítulo 9 da primeira carta aos coríntios fiz-me um com todos para ganhar o maior número possível aproximar-se das pessoas conhecê-las valorizá-las estimular o bem que existe no coração de cada pessoa pescar essas sementes da palavra de Deus que o Espírito Santo foi na nossa frente plantando no coração de tantas e tantas pessoas dentre tantas outras propostas eu deixo apenas esta em seu coração tendo a certeza de que o próprio Espírito Santo vai inspirar-lhe muitos outros caminhos para você estabelecer esses canais de diálogo e de relacionamento mas comece sempre assim amando cada pessoa uma depois da outra dando tempo dedicação atenção e o resto Deus faz abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém